Oi gente, eu estou aqui de volta para mais um vídeo e eu quero falar para vocês que esse vídeo é muito especial porque eu trouxe para vocês os meus perfumes nacionais favoritos, mas não tem nenhum amor recente aqui são perfumes que eu uso há mais de dois anos, então eu quis trazer, né, amores antigos para mostrar para vocês que assim, eu faço questão de tê-los aqui em casa. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o Florata in Rose nessa versão, essa é a segunda versão do Florata in Rose, desde o seu lançamento e essa é amor é paixão, é amor, é tudo de bom. Um perfume muito maravilhoso que quando eu comprei foi sem pretensão nenhuma eu comprei para ir trabalhar, né, há muito tempo, a primeira vez que eu comprei, só que assim, gente desde a primeira vez que eu usei, eu só recebi elogios, eu passava na rua e recebi elogios com esse perfume eu falei, ops, eu acho que esse perfume aqui é um perfume que eu gosto de mim, combina com a minha pele então eu passei a usar ele em ocasiões especiais então aonde eu vou com esse perfume? Me param, me perguntam ou quem conhece fala então assim, gente, eu amo, não tem jeito não e assim, é um perfume de rosas, mas eu não, sei lá, não acho que são rosas vermelhas eu só consigo pensar em rosas cor de rosa, sabe não é uma rosa atalcada, não é de jeito nenhum tem frutas vermelhas e um pouquinho amadeirada assim no fundinho pra o perfume não ficar nem atalcado e nem adocicado demais por causa dessas frutas vermelhas quando eu olho pra esse frasco eu só consigo pensar em uma mocinha com vestido fluido olhando um campo de rosa assim, bem grandão assim sentado num banco de madeira e tomando suco gelado de frutas vermelhas eu não sei porque essa imagem vem na minha cabeça mas eu amo, amo, amo esse perfume é delicado, porém marcante, gente, muito feminino não tô dizendo que o homem não posso usar mas, nossa, ele é maravilhoso, combina muito comigo eu amo o próximo é o Glamour Secrets Black que eu vejo muita gente falando, né que ele não fixa muito mas em mim esse perfume fixa muito e projeta muito eu uso ele assim, à noite porque eu acho que esse perfume é incrível não deixa nada a desejar assim, no quesito de fixação, projeção de ser marcante ai, é um perfume maravilhoso agora sim, gente na saída eu sinto uma nota de acetona, sabe? eu não sei porque, gente eu sinto essa nota de acetona mas ela passa logo mas é até uma coisa que eu gosto, viu? e depois aí fica uma framboesa muito, muito boa eu amo framboesa, gente é a minha fruta favorita, o perfume é framboesa eu sinto uma framboesa ele tem praline, ele tem baunilha ai, meu Deus, é um perfume muito bom é um floral adocicado muito, muito bom pra noite eu acho um perfume romântico acho que é uma excelente opção pra sair, né assim, com seu amor eu acho que é um perfume que é muito bom pra encontros românticos não acho ele sensual apesar dessa meia arrastão toda aqui eu acho ele mais romântico do que sensual o próximo que eu vou mostrar pra vocês é um perfume que nossa, me surpreendeu que é o Altea Deodora eu já tenho ele há mais de dois anos não sei, mas três, talvez eu já uso o Altea gente eu quero dizer pra vocês que esse perfume é incrível ele é muito parecido com o De One eu tenho o De One aqui, né? eu dou de cabana mas eu quero dizer que eu amo muito mais ele tem gente que diz ah, como é que a pessoa gosta mais de contratipo de inspirado de parecido do que do próprio original gente, é pele mesmo às vezes o contratipo ou o inspirado ou o nacional fica melhor na pele não tem muito isso, não na verdade quem escolhe é a pele, né? não tem jeito então esse perfume aqui, gente ele parece bastante só que eu diria que é um Altea mais tropical porque a saída desse Altea aqui é muito mais vibrante a bergamota dele o pêssego dele não é um pêssego super adocicado é um pêssego vibrante, sabe? então assim a saída dele não é tão parecida quanto não é tão parecida com o De One assim porque ele é mais alegre vamos dizer assim e o De One é um pouco mais fechado só que quando ele evolui gente, vai pra nota de fundo fica muito parecido na minha pele eu quero deixar claro aqui que é uma experiência bem minha mesmo no tempo que eu fui comprar que eu comprei esse eu fui experimentar também o Ângico Branco mas na minha pele esse aqui tem uma performance sensacional é fixa muito mais do que o próprio De One e projeta muito mais do que o De One que eu fico assim boba eu uso De One ninguém nunca falou nada esse daqui sempre que eu uso as pessoas falam gente, eu amo esse perfume muito bom pra noite e pro dia gente, vocês usam a hora que quiser mas assim eu acho que esse perfume combina demais com a noite sabe? não sei porquê mas o dinheiro que vocês quiserem gente aqui não tem essa não o próximo é esse aqui que eu não vejo muitas pessoas falando é outro tema o Deep Blue não sei se dá pra ver aí ele é da Láqua de Fioro gente, esse perfume tá tão caro 170 reais tem muita qualidade eu quero dizer que esse perfume aqui é uma delcolônia mas ele se comporta assim como um monte de parfum é um perfume que comparam ele com o Rote Couture EDT eu tenho o Rote Couture EDT mas eu quero dizer que eu também prefiro esse porque também tem framboese aqui e o Rote Couture EDT ele fica mais assim mais na cara o vetiver né eu sinto o vetiver aqui eu sinto especiarias uma coisa meio esfumaçada assim mas no Rote Couture é muito mais presente essa coisa do vetiver essa coisa verde sabe e aqui não aqui a protagonista é a framboese então ele fica mais docinho então isso me agrada muito mais nossa um perfume sabe eu sinto esse cheiro eu penso em festa em festa alegre sabe uma festa de celebração tipo assim 15 anos formatura sabe festas que marcam etapas da vida sabe festas alegres assim outro que eu vou mostrar que é o último antes de eu falar né um bônus aí pra vocês é o Make Me Fever Gold essa aqui é a minha primeira versão do Make Me Fever Gold e sim gente ele foi reformulado eu trouxe outro aqui pra mostrar pra vocês o outro olha tem até diferença aqui ó esse daqui é mais dourado não sei explicar esse é um um dourado mais acobreado não sei dizer não sei se dá pra ver aí na câmera o meu tá até arranhadinho tadinho do antigo e aqui ó no nome também vocês conseguem perceber o antigo é o Make Me Fever Gold de verdade e o mais recente é só Make Me Fever né ele não é mais é Make Me Fever Gold mas a gente ainda fala né o antigo ele é vendido como fragrância deixa eu ver aqui ah fragrância desodorante para o corpo e o que eu me apaixonei que é o mais antigo era vendido como o de toalete olha aqui tá vendo gente depois eu falo para vocês sobre as mudanças que pelo menos na minha pele eu percebi deixa eu falar do antigo que é que eu amo 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 eu amo esse perfume desde a saída muita gente se incomoda com a saída verde mas ai eu amo gente só sei falar que eu amo né é esse quadrinho que tem tudo a ver tá chovendo amor é muito amor para esses perfumes esse daqui também tem rosas mas gente eu também não consigo pensar em rosas vermelhas eu só consigo pensar em rosas brancas assim eu só consigo pensar em rosas vermelhas quando o perfume é mais atalcado né tem aquela rosa mais atalcadinha mas esse aqui não é um perfume atalcado pelo menos não na minha pele gente é nossa quando eu penso nesse perfume eu penso em um suco um suco de rosas com o caule as pétalas de rosas e uma água bem gelada sabe batida assim é quando você abre o liquidificador vem aquele cheiro verde aí só então depois você consegue sentir o cheiro das pétalas da rosa ai é muito refrescante eu acho ele frizz não tem gente que acha tocado mas a minha pele ele fica refrescante é muito sofisticado e você pode usar qualquer horário não que tenha horário gente mas eu consigo sei lá sentir que ele é um perfume confortável de manhã de tarde de noite no sol no frio em mim é muito elogiado também esse perfume gente onde eu vou as pessoas perguntam que perfume que você está usando ai a performance desse perfume é sensacional 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 é um perfume que você vai é um perfume na pegada rechicuna não te abandona não te abandona mesmo de jeito nenhum você vai e volta ele está com você para onde for se a festa durar 3, 4, 5, 7, 8 horas ele vai estar com você gente eu vou falar da duração deles que eu não falei de nenhum né esse aqui dura muito durou umas 7 horas na minha pele esse aqui também umas 7 horas esse aqui também umas 7, 8 horas já é um pouquinho mais as notas de fundo elas tem aquele aquela baunilha é uma baunilha aquecida quente então dura bastante esse daqui gente durou nossa umas 9 horas e esse aqui durou uma eternidade dura sei lá umas 12 horas dura muito no outro dia você ainda está com esse cheiro mesmo depois de tomar um belo de um banho e agora para finalizar este vídeo eu acho que vocês já sabem é um bônus né gente é um perfume que está no rank do coração nunca ninguém me vai tirar sabe esses daqui pode até haver mudanças assim de trocar algum para outro lá para frente mas gente esse aqui é um perfume que eu já falei para vocês em alguns dos meus vídeos aí dos meus poucos vídeos que é um perfume que eu amo pela história pelo tempo que tem comigo esse nossa já usei mais de 10 frascos desse perfume e ele já foi uma assinatura minha usava bem pouquinho de dia tá gente não comandava ninguém não é o meu perfume mais elogiado da vida inteira inteiro então assim ele foi reformulado como vocês já sabem eu fiz um pequeno estoque dessa versão aqui mas é amor gente é ela está no topo do meu coração tá bom ninguém tira não ah boticário volto com esse perfume assim como ele era antes né gente em 2007 essa versão aqui já não está tão tão legal mas quando é amor não tem explicação né gente acabou o vídeo um beijo para vocês e vou voltar com outro rapidinho e vocês voltam para me ver tá bom não se esqueçam de mim um beijo e Deus abençoe vocês tchau tchau tchau